Olá pessoal, sou o Fabiano Leal, professor de música aqui do Colégio Via Sáquias. E venho trazer uma novidade. A partir de agora eu também faço parte da equipe dos cursos extracurriculares. Com as aulas de violão, ukulele e olha só, a musicoterapia para educação infantil. E quero convidá-los para as nossas aulas testes nesses dias aqui. E convidando todo mundo, venham conhecer o violão, venham conhecer o ukulele e venham também conhecer a musicoterapia. Todos serão bem-vindos. Até mais pessoal, tchau tchau.